Sumoto, filha da p... Esse lance dos caminhões aí Não chegou papelão na fábrica de caixas aqui perto de casa E não tem caixa pra comprar, maluco Não tem como eu embalar e enviar o jogo pra você Então eu tô dando um jeito aqui de arrumar a caixa Que consiga colocar o Power Grid Que tem um formato de caixa diferente E enviar pra você daqui a pouquinho, beleza? E já se inscreve no canal agora pra dar aquela moral E dar aquele joinha da confiança O jogo de hoje, meus queridos, ó Come up Do designer Stefan Boggen Lançado no Brasil pela Redbox Editora É um jogo de 2 a 8 jogadores E vai levar ali no máximo 30 minutos E as mecânicas são Aposta, rolagem de dados E rolar e mover Ou é a pegada do camel up Cada jogador vai pra uma corrida de camelos E tem que apostar em qual camelo vai ser o vencedor da corrida Só que você não ganha dinheiro só no final da corrida Você vai ganhar sempre que acabar os dados de dentro da pirâmide E você acertar a posição do seu camelo Então sempre que termina os dados dentro da pirâmide Rola aquela emoção pra saber se o seu camelo vai ficar entre os primeiros Pra você poder ganhar dinheiro também Sem contar que rola sacanagemzinha ali E nos taiozinhos pra piranhar os amigos Vamos pro bloco 2 Onde eu explico as regras e mostro os componentes do jogo Cada jogador recebe um taio de deserto Onde um lado é miragem E o outro lado é oásis Recebe 3 dinheiros E 5 cartas com a cor de cada camelo Feito isso, pegue os 5 dados e coloque dentro da pirâmide No seu turno você pode fazer 4 ações Pegar uma ficha de aposta referente a cor de um camelo Colocar o seu taio de deserto em qualquer espaço do tabuleiro Pegar um taio de pirâmide que te permite rolar um dado e mover um camelo Ou pegar uma das cartas de camelo e apostar no vencedor da corrida ou no perdedor da corrida Vamos ver aqui como é que funciona a dinâmica do jogo Quando eu pego o marcador de pirâmide Eu pego um dinheiro E vou pegar a pirâmide E sortear um dado O número indica quantos espaços o camelo vai mover E a cor do dado, a cor do camelo Então eu vou pegar o camelo laranja E vou mover 2 1, 2 Uma das outras ações que eu posso fazer É pegar uma das apostas disponíveis dos camelos As apostas vão diminuindo conforme você vai pegando mais tarde Então por exemplo O primeiro cara que pegar Ele vai ganhar 5 dinheiros se o camelo azul chegar em primeiro 1 dinheiro se chegar em segundo E vai pagar 1 dinheiro se ele chegar entre os 3 últimos colocados O segundo cartão de apostas já vai pagar 3 para o seu azul chegar em primeiro E o último cartão vai pagar 2 caso ele chegue em primeiro E isso é igual para as outras cores também A outra ação que você pode fazer é colocar seu tile de deserto Se você usar a miragem O camelo que cair nesse tile Ele recua uma casa Se ele cair no tile de oásis Ele vai mover uma casa para frente Lembrando que independente dos lados Sempre que um camelo cair no tile de deserto O jogador que é dono dele vai ganhar 1 dinheiro do banco A última ação que você pode fazer É pegar uma das cartas e apostar no vencedor ou no perdedor da corrida É só pegar a carta referente à cor do camelo E colocar aonde você quer apostar Você tem que ficar esperto que O cara que apostar mais cedo no camelo vencedor Ganha mais dinheiro do que quem apostou mais tarde Então se eu coloquei aqui no laranja Se eu fui o primeiro cara a apostar aqui no laranja E o laranja for o vencedor Eu vou ganhar 8 dinheiros Vamos rolar mais uns dados aqui Para vocês verem os outros camelos andando O camelo verde andou 2 1, 2 Quando os camelos caem no mesmo espaço Eles ficam um em cima do outro O que está em cima é considerado o que está na frente Vamos supor que a gente tenha essa situação aqui E na hora que eu rolei o dado O camelo laranja andou 2 casas O camelo verde está em cima do laranja Por causa disso, quando o laranja move O verde vai junto 1, 2 Como ele quer lutar de oásis Ele move mais um Então ele pode chegar e mover mais um A gente tem essa situação E sai um dado verde de resultado 3 O camelo verde vai mover E nessa situação O verde move e leva o azul junto 1, 2, 3 E o laranja fica parado lá Quando todos os dados de dentro da pirâmide Foram utilizados Vai ser feita a pontuação De quem pegou essas cartas de aposta Elas resolvem sempre que acabarem Os dados de dentro da pirâmide As apostas daqui de cima não Só no final da corrida Então se eu tivesse esse cartão de aposta aqui Eu ganharia 1 dinheiro Porque nessa situação que a gente tem aqui O laranja está mais em cima Ele está na frente O azul está mais embaixo Está em segundo Então eu ganho 1 dinheiro Por causa do azul Se eu tivesse apostado no verde Eu teria que pagar 1 dinheiro pro banco Feito isso Todo mundo devolve os cartões pra cá Os dados voltam pra dentro da pirâmide E vai todo mundo jogar de novo Até que o primeiro camelo cruze a linha de chegada Qual a minha dica Pra quem vai jogar camelo up pela primeira vez? Brother, divirta-se Ele é um family game com toques de party game Então a dica é se divertir Não tem essa de quem vai ganhar De pegar dinheiro O lance, meu amigo É rolar o dadinho E sacanhar o camelo dos outros Então a minha dica efetiva Seria você botar os tais de miragem Aonde os jogadores movem um pra trás É bem bacana Tu vê um cara empolgadaço Tendo que vai ganhar Ele cai no taisinho ali E aquele 3 que ele tirou Acaba virando 2 E o que eu acho do jogo? Ele tá no meu top editoras da Redbox E no meu top de Family Games Então a minha nota pra ele é 8, cara Eu gosto muito de camel up E se você comprar expansão Cabe até 10 pessoas E aí vira aquele party game mesmo Mas vamos falar do jogo base Eu gosto muito do camel up Porque ele tem aquela ideia De que você não é um camelo Você é um apostador Então você tem que saber A hora certa De ou pegar o ticket de aposta Pra cada lag A lag é quando os dados Que estão dentro da pirâmide terminam E saber o tempo certo de apostar Pro resultado final da corrida Tanto pra quem vai ficar em primeiro Como pra quem vai ficar em último E lembrando que Quanto mais cedo você apostar Mais dinheiro você vai ganhar lá no final Então isso me fez gostar muito do jogo Porque não é só aquele lance De quem chegar primeiro E esse esquema de caber muita gente no jogo Acaba abrindo um leque de momentos Onde você pode colocar ele na mesa Já joguei ele tanto com 4 pessoas Como com 8 pessoas E foi sucesso absoluto A expansão dele também já tá disponível no Brasil Eu recomendo que você compre Porém se você quiser jogar com 10 pessoas E nesse grupo tem pessoas Que não tão acostumadas a jogar Não use as regras da expansão Joga a regra do básico Mas com 10 pessoas na mesa Come up pra mim É um dos melhores jogos de apostas Com corridas que tem Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Não se esquece de seguir o Aftermath Nas outras mídias sociais Cara o nosso Instagram tá bombando Tem live toda hora Stories todo dia Vai lá no Instagram Se você ainda não segue a gente Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu Tchau 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 Tchau